Fala, galera! Está procurando a vara de pesca ultraleve perfeita para suas aventuras de pesca? Então, você está no lugar certo! Hoje vamos falar sobre a incrível vara Mavlos Ultima, a vara que vai transformar sua experiência de pesca. Fique até o final para descobrir todas as vantagens dessa maravilha! Olá, pescadores! Eu sou o Antônio e no vídeo de hoje, vamos fazer uma review detalhada da vara Mavlos Ultima. Essa vara ultraleve, pesando entre 68 gramas e 73 gramas, o que facilita o transporte e garante que você não vai se cansar após longas horas de pesca. Com passadores fuge de alta qualidade uma ponteira anti-enrosco, essa vara evita que sua linha enrole nos famosos nós de vento. E o melhor, os passadores são super resistentes à corrosão da água salgada. Vamos falar das especificações! Desenvolvida com fibra de carbono Tore 30T, a Mavlos Ultima é leve e extremamente resistente. Disponível em modelos para carretilha e mulinete, com tamanhos de 1,68m a 1,80m, pesando apenas 70 gramas a 73 gramas. Ela vem com passadores fuge, ponteira solid tipe e um cabo de cortiça de alta qualidade, proporcionando uma pegada confortável e segura. Recomendada para uso com iscas de 1 a 6 gramas, é ideal para pescarias ultralique de robalos, tilápias, black bees, entre outros. Mas como essa vara se comporta na prática? A Mavlos Ultima, com suas duas sessões, é super fácil de transportar. Durante nossas piscarias, ela se mostrou perfeita para arremessos longos e precisos, garantindo ótima sensibilidade e controle. E o mais legal? Ela é perfeita tanto para iniciantes quanto para pescadores experientes, equilibrando perfeitamente seu equipamento com linha, carretilha e vara para melhor performance. Não é só a minha opinião. Vamos ver o que outros pescadores têm a dizer sobre a vara Mavlos Ultima. É impressionante como essa vara é leve e resistente. Depois de horas de pesca, meus braços não sentiram nada. Os passadores fuge realmente fazem diferença. Nada de linhas emaranhadas, mesmo em condições de vento. Então, se você quer melhorar suas pescarias com uma vara ultra leve e resistente, a vara Mavlos Ultima é a escolha certa. O link para comprar está na descrição do vídeo. Aproveite para se inscrever no nosso canal, deixar seu like e comentar aqui embaixo o que achou da review. E tem mais! Entre no nosso grupo de ofertas no WhatsApp e Telegram, também na descrição, para receber promoções exclusivas e ficar por dentro das novidades. Obrigado por assistir! Espero que tenha gostado da review da vara Mavlos Ultima. Até a próxima e boas pescarias! Tchau!